Música Olá galerinha Oi gente Oi gente Oi galerinha Tudo bom com vocês? Nós estamos fazendo mais um Três Horas da manhã Galerinha E galerinha eu estou passando aqui Para falar que vocês são os melhores Seguidores do mundo Que eu já tive Vocês bateram em menos de 24 horas A meta de 40 mil likes Ou melhor Mais da nossa meta A gente pediu 40 mil likes Vocês passaram da nossa meta Como eu vi Antes de eu ir dormir Que vocês já estavam com mais de 30 mil likes Eu botei o telefone para despertar Às 3 horas da manhã E acordei para a gente invadir a piscina Esse vídeo Esse vídeo vai ter a meta de 50 mil likes Se vocês conseguirem 50 mil likes A gente vai fazer A gente vai fazer mais de 3 Mas não pode ser coisa perigosa Porque eu sou criança Isso galerinha Se vocês bateram nesse vídeo 50 mil likes Vocês deixem aqui nos comentários O que vocês querem que a Duda faça Às 3 horas da manhã Que a gente vai fazer Sim Mas pega leve Porque a Duda é criança Então galerinha Fiquem com o vídeo Para você ver a nossa aventura Não é certo fazer Isso que a gente está fazendo Invadir a piscina Mas Nós somos aventureiros E a Duda não está sozinha A Duda está com o papai E com a mamãe dela E Duda É coisa que morre? Não Então pode Porque uma aventura De vez em quando E também catacá Uma aventura de vez em quando É muito legal galerinha Tá frio gente Gente olha aqui 3 e 5 Peraí Galerinha parece que está tudo vazio Hum hum Ok Não Olha meu Deus Não 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 Vocês vão por aí? É muito lindo É muito lindo Galerinha está muito frio e parece que não tem ninguém aqui em baixo Olha Desculpa se eu dei umas tremidas aqui Tá frio pro caramba E aí O que que a gente vai fazer? A gente vai direto pra piscina Vamos direto pra piscina Vamos direto pra piscina Por onde? Por aqui ó Vamos direto pra piscina Mas nós vamos direto pra piscina Vamos dar uma volta Gente tem uma janela acesa Olha lá Ai Jesus Aqui Aqui também Aqui também Parece que alguém apareceu ali ó Aqui né Mostra aqui Não 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 ali ó Tá vendo aqui? Espero que o pessoal que está acordado não veja a gente invadir a piscina lá Ela é mais alta não? Não É normal a gente desce pelo… Passa por ali, 10%. Estou gravando seu rumo, né? Vem por onde? Aqui, ó. Vem dúvida. Como é que a gente vai pro lá, amor? Posso tentar? Pelo lado de lá. Que é menor, é? A gente ouviu que dá sua volta. É porque o portãozinho tá com cadeado. Vamos pular o portão. A gente pula a dúvida e sai correndo. Meu Deus doido. A gente se pula e tá enchentando. Rapidinho. Caramba, eu não peguei, cara. Eu acho que a Camila caiu. Oi, tudo bem? Cara, eu tava filmando, mas a Duda veio falar o negócio. O que acontece às três de manhã? Já é o segundo vídeo nosso às três da manhã que tem tombo. Então eu acho que às três da manhã o Bito vai levar o tombo. A Duda. Eu consigo. Então vai, filha. Vai, Camila. Passa a perna, filha. Filha, passa a perna, filha. A outra perna, meu Deus. Mas eu tô lá, Camila. Nunca pulou o muro. Oito. Meu, como é que eu vou? Pelo outro lado é mais fácil, Beto. Cuidado aqui no escuro. Caiu o tombo da Camila e fui demais. Eu não consigo. Tô louco. Ela tá me escondido. Duda, eu quero ir pra aí, tua mulher. Meu Deus. Duda, você tá dentro da... Você tá dentro da piscina três horas da manhã, Eduardo. É, eu quero pular. Vai ter o responsável dentro com ela. Vai lá. Eu quero pular e não consigo. Galerinha, eu não tô conseguindo pular. O papai vai pular lá. Vai lá, pai. Nossa, o pai é magar e vê. Invadimos a piscina do condomínio aos três da manhã, galerinha. Olha, não pode fazer isso, hein? Mas não é coisa que morre. Então não tem problema. A Duda achou uma bola e vai jogar bola. Vem pra cá. A Duda vai jogar... Vem pra cá, joga aqui. A Duda achou uma bola e vai jogar bola na área da piscina. 3 horas da manhã! Cara, a gente é louco! Olha o pai na piscina Eu quero entrar aí, gente Me ajuda Olha, galerinha 3 e 12 da manhã Papai na piscina Peraí que ficou tudo embaçado, pai Fica aí Voltou, vai Papai na piscina Você vai lá, Duda? Eu não, eu não A Camila quer ir na piscina Gente, eu quero ir também, me ajuda Gente, pega aquela cadeira ali pra me invadir Não tem ninguém Pega ali Papai, vai voltar? Não, eu vou Duda, o que você quer fazer? Só que eu vou Você não vai na piscina Não, Duda Eu queria ir, mas eu não tô conseguindo pular Como é que eu faço? Mas aí tem que ter alguém do lado de fora pra me tirar Mas eu não consigo Passa a perna Aqui Aqui, como é que eu ponho o que? Ai Ai Mãe 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 Guarda isso aqui no bolso Guarda isso aqui no bolso Guarda o seu teixinho de bolso Guarda o meu bolso Gente, gente Tá vindo alguém lá em cima Tá vindo alguém Tá vindo alguém Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Tá vindo alguém E agora? E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? Me escondo por vocês? Ai, se esconde, Neco Cadê ele? Tá vindo lá em cima Olha 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 Onde? Olha 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 Não, não é segurança não, Neco Algum homem Será que é algum homem? Não Vem, embaixo, embaixo, embaixo Vem, embaixo, embaixo Vem, embaixo Pera aí As meninas estão as escondidas Não, não é segurança não Não, abaixa aí, Neco É um vizinho É um vizinho É um vizinho É um vizinho Ele vai achar o meu pai, a minha mulher, a minha mulher, e ele vai lhe pegar É um vizinho, que me esconde Eu acho que ele vai ver, gente Eu acho que ele já viu, gente Eu acho que ele já viu, gente O quê? Ele já viu, gente Ele já viu, gente Ele já viu, gente? Ai, que mico Olha aí Olha aí Mas eu não tava andando de carro aqui dentro Mas eu não tava andando de carro aqui dentro O chão é lava, o chão é lava Roberto, o chão é lava Ai, ai Gente, só pra falar rapidinho E pagamos o desafio de entrar na piscina às três horas da manhã. Tudo bem que vamos pagar uma multa, pelo que eu vejo. Vamos pagar a multa, mas pagamos o desafio. Vocês cumpriram a meta e nós também. Tá muito frio, a gente não pode tomar banho de piscina. A Duda é pequena, não vai se molhar. Eu entrei um pouquinho, o papai andou pela piscina. Nem eu, nem a Camília. Nem você, nem a Camília vai entrar porque tá frio e tá muito tarde. Mas nós entramos aqui na piscina e invadimos a piscina, galerinha. Desafio cumprido, né, Duda? Então, bora pra casa que tá muito frio. Tá muito frio, partiu pra casa, gente. Vamos, Camília. Gente, tá entrando o carro, tá entrando o carro, gente. Tá entrando o carro. Abaixa ali, Camília. Me mostra a ver o carro. Gente, o que que o carro... Ah, a antena, né? O que que o carro tá fazendo na antena? Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Ai, como é que eu vou por aí? Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vai, Camília, ajuda ela, Camília. Passa pra lá, Camília, pra ajudar ela. Vai, Obiatra, pula, pula. Me ajuda. Me ajuda, Camília. Ai, como é que eu vou por aí? Ai, como é que eu vou por aí? Vem, pai. Ai, o chinelo. Gente, corram pelas suas vidas para não chamarem muito de mil reais. Gente, pô, comprido. Duda, vem cá. Vai, Duda, faz aí, Duda. Vem aqui, porém, vem cá, se morre. O que é que faz? Desafio comprido, galera. Vamos mostrar o horário. Cadê? Três e dezoito. Três e dezoito da manhã. Três e dezoito. E nós invadimos a piscina do condomínio. Nossa, a água está muito gelada. Está muito gelada. Aqui está muito frio. Ai, Jesus, que isso? Meu Deus. Acho que é a fábrica. É a fábrica. Essa fábrica, gente, ela é 24 horas. É uma fábrica de aço. Ela funciona 24 horas. Eu põei minha bunda toda na minha esquerda. Ai, Duda, vambora. Ué, gente, me espera. Minha casa me esqueceram aqui. Então, galerinha, foi uma aventura muito legal. Merecemos os 50 mil likes nesse vídeo, galerinha. Se vocês baterem 50 mil likes, vamos fazer outras aventuras, né, Duda? E aí, então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, fica no início do vídeo. E na casa, eles ficam no vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistirem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos.